12h22, já estamos de volta para falar de tecnologia. O Exército começa a instalar uma rede de fibra ótica pelo Rio Negro com a intenção de levar internet de velocidade e melhorar a comunicação com as comunidades ao longo deste rio. É um projeto pioneiro e experimental que tem a função de melhorar aquilo que a gente chama de conectividade na região do Alto Rio Negro. Na tela do Agora, a reportagem de Maritana Santos. São esses cabos que vão melhorar a comunicação no interior do Amazonas. O primeiro passo foi dado hoje. 10 quilômetros de uma rede subfluvial vão interligar as cidades que ficam às margens do Rio Negro. O projeto é desenvolvido pelo governo em parceria com o Exército. Nós vamos testar a correnteza do rio, o pH do Rio Negro, como é que ele vai influenciar nos nossos cabos. Haverá uma movimentação, ele foi lançado no local mais adequado, a marinha vai ver a calha do rio, vai estudar a profundidade, qual a influência da profundidade, dos ventos, do banzeiro. A tendência é que ele se fique realmente no leito do rio e com o tempo, de repente, o cabo seja aterrado. Parte do Amazonas já tem rede de fibra ótica, só que de coaria até fé, ela é terrestre. A experiência de instalar uma rede subfluvial é uma ideia pioneira no Brasil e no mundo. A primeira fase deve ficar pronta até o fim do ano. Lançar um cabo ótico, originalmente projetado para sistemas submarinos, no rio dessa magnitude, em distâncias continentais como tem a região, nunca foi feito antes. A grande vantagem é que a população reside muito próxima ao rio e com esse tipo de infraestrutura de telecomunicações, essa população passa a contar com um meio de transmissão. Os cabos têm 30 milímetros de diâmetro e são revestidos com material de proteção. No Amazonas, há poucas estradas que servem as principais cidades e boa parte da população vive ao longo das margens dos rios e a telecomunicação é mais difícil. Por isso, a escolha da utilização do cabo ótico subfluvial é a mais indicada para interligar Manaus aos municípios do interior do Amazonas. Antes, a comunicação era via satélite, com largura de banda limitada e um custo muito alto. Com a nova rede, vai ser possível melhorar os serviços de internet e telefonias fixa e móvel nos municípios beneficiados. Até 2017, 8 mil quilômetros de cabos devem passar pelas regiões do Alto Rio Negro, Alto Solimões, Madeira, Juruá e Purus. Bem bacana ver a tecnologia empregada nesse tipo de projeto, projeto pioneiro que pretende melhorar a comunicação aqui no interior do Amazonas. A gente vai encerrar o programa da comunidade com as imagens dos seguranças da Arena da Amazônia. Nós recebemos essas fotos via WhatsApp e é a denúncia da situação que expõe esses profissionais da segurança, que fazem a guarda desse patrimônio nosso a essas condições. Uma barraca improvisada, guarda-sóis quebrados. É desse jeito, sem nenhuma guarita, sem nenhuma proteção do sol, que essas pessoas estão trabalhando e denunciando essa situação degradante. Situação encontrada na Arena da Amazônia. Márcia Lasmar. A gente entrou em contato, Amaral, com a Fundação Vila Olímpica, que é responsável ali pela administração da localidade. Eles disseram que quem presta o serviço é uma contratada, que é responsável pelos vigilantes e cabe a ela responder e garantir aí esses cuidados com os vigilantes. Mas eles vão apurar as responsabilidades para tentar identificar a quem cabe, afinal, dar uma guarita decente aos prestadores de serviço. Aqui se cobre, portanto, essa responsabilidade e tire os seguranças do meio do sol, porque isso aí não protege de nada. Inclusive, alguns já estão com problema de pele. A gente encerra essa edição do Agora com essa denúncia, agradecendo sua participação e audiência. Amanhã tem mais a partir das 10h50. Boa tarde, até amanhã.